Momento da música, mas antes da música, Américo Gonçalves vai apresentar os músicos do grupo Acordes e falar também sobre o trabalho que realizam e em seguida, exatamente quando estamos nas vésperas do dia de ação de graças, eles vão apresentar o Amazing Grace, então com a palavra Américo Gonçalves. Muito bom dia, gostaria de apresentar aqui primeiramente os nossos músicos do grupo Acordes, nos teclados Hector Moreira, baixo Ian Vasconcelos, violão Marcílio Rosa, bateria Marcos Tinti, nos trompetes William Barbosa, Alexandre Lisboa, violino nosso maestro João Bosco, no sax alto e sax soprano Wesley, Wesley Silveira, e vamos falar um pouquinho do grupo Acordes. A gente tem sete anos já de trabalhos realizados em Belo Horizonte, a gente trabalha com casamentos, bodas, festas em geral, missas de formatura. A gente já está passando pela barreira dos mil casamentos, já fizemos mais de mil casamentos. Também fazemos outros eventos, a gente não está contando com esses eventos, não, são mil casamentos. A gente trabalha principalmente com casamento, a gente oferece todas as formações possíveis, musicais. Aqui tem uma formação bacana, mas a gente oferece formações menores, formações maiores, e estamos às ordens para quem precisar. A gente vai ter uma apresentação no dia 29 agora, para as noivas que vão casar no ano de 2017 e 2018. Muito obrigado pela oportunidade. A gente vai ter uma apresentação no dia 30 agora, para as noivas que vão casar no dia 30 agora. A gente vai ter uma apresentação no dia 30 agora, para as noivas que vão casar no dia 30 agora, para as noivas que vão casar no dia 30 agora. E a graça com os fios se livraram Como preciosa a graça apareceu Na hora que eu primeiro acreditava Oh, many dangers tosses me I have already come Disgrace that drove me safe this far And grace will lead me home You lead me home Muito bom. E agora nós vamos conhecer a Luana. Luana é uma aluna, é uma leiga, aluna também do ISTA e ela é aluna do curso de teologia. Então vamos ver, ela atua numa paróquia de periferia aqui em Belo Horizonte e está buscando novos conhecimentos. É uma dificuldade muito grande, principalmente para aqueles que fazem o curso de teologia acadêmico e não tiveram aquela preparação antecedente. Normalmente o curso de teologia é precedido pelo curso de filosofia. O curso de filosofia são três anos e o curso de teologia são quatro anos. Então todos aqueles que vão exercer o ministério posteriormente, eles são obrigados a estudar esses sete anos. Os três de filosofia e depois o bacharelado em teologia, que são quatro anos. Ela possivelmente não teve o curso de filosofia. É minha aluna. Então eu até parabenizo pela coragem, pela dedicação, pelo esforço para poder acompanhar as aulas num nível acadêmico que são muito mais complicadas para quem não fez o curso de filosofia. Vamos conferir o testemunho da Luana. O meu curso de teologia, para a minha vida, ele caiu como uma luva. Foi a melhor opção de curso que eu tive. De certa forma, essa questão da catequese, ela necessita que a gente tenha esse aprofundamento. Porque a gente é indagado a todo tempo de questões da fé e que se você não busca, não tem conhecimento, você fica ali dando respostas vazias. E hoje a gente sabe que ninguém está aceitando qualquer resposta. Então primeiro, para que eu possa dar uma resposta plausível para os meus catequizantes, eu preciso ter um conhecimento que me dê base para isso. Para poder responder alguma coisa que esteja à altura, que seja verdadeira. Eu sou leiga, né? Pertenço à Paróquia Sagrada do Coração de Jesus do bairro Nova Granada. E minha comunidade fica ali no Morro das Pedras, de onde eu moro e faço meu trabalho pastoral já faz algum tempo, né? Se a gente for falar de cultura, de religião e de classe social, eu vejo que eu, como mulher, eu posso transitar. Porque como mulher, como negra, como moradora de uma periferia da cidade, essa necessidade vai crescendo sim, vai visitando pessoas das regiões onde não se esperava que viesse aí um mestrado, um doutorado, para a pessoa que realmente voltasse a esse estudo. E como que a gente tem aí, dentro de outras igrejas também, de outros movimentos, esse mesmo levantar, suscitar de pessoas que estão buscando esse mesmo diálogo, essa interação entre fé e vida. Porque não dá para separar. Então a gente vê isso não é somente dentro do seio católico. A gente vê aí também dentro de outras comunidades, outros segmentos de fé, que também buscam da mesma forma e que tem outras pessoas protagonizando que não eram pessoas que se diziam que chegariam a esse patamar, a esse nível. Pois é, Luana, parabéns a Luana. Significa que nós estamos preocupados em qualificar melhor os nossos leigos. autênticas transformações sociais são efetivas e duradouras somente se fundadas sobre mudanças decididas a partir da conduta pessoal. Nunca será possível uma autêntica moralização da vida social senão a partir das pessoas e em referência a elas. Efetivamente, o exercício da vida moral atesta a dignidade da pessoa. As pessoas, a cada pessoa, cabe evidentemente o desenvolvimento daquelas atitudes morais que são fundamentais em toda a convivência humana que se queira dizer verdadeiramente humana, como valores como justiça, honestidade, veracidade, etc. De modo algum, poderá ser simplesmente esperada dos outros ou delegadas às instituições estas condições para uma vida moral. A todos, e de modo particular, aqueles que de qualquer modo detêm responsabilidades políticas, jurídicas ou profissionais em relação aos outros, incumbe o dever de ser consciência vigilante da sociedade. E eles mesmos, por primeiro, devem ser testemunhas de uma convivência civil e digna do ser humano. Uma convivência exatamente baseada em princípios e valores. Se a autoridade, a própria autoridade, não possui estes valores, todo o tecido social vai se desmoronando. Daí a pouco as pessoas acham que pode fazer isso, pode fazer aquilo, porque o outro faz e é presidente, o outro faz e é governador, o outro faz e é... enfim. Bom, nós depois vamos continuar esse nosso tema com as observações no próximo sábado, mas por hoje nós ficamos por aqui e, acima de tudo, nós queremos continuar este tema. A gente não saberia que estava tão de acordo com a realidade que nós vivemos, né? Essa nossa doutrina social, que não é fundamentada simplesmente em opinião, em uma circunstância, mas como se aplica às várias circunstâncias, inclusive às circunstâncias atuais do nosso país. Isso tem dois mil anos. Isso começou no Evangelho de Cristo. Eu gosto muito quando o Papa Francisco diz que nós não devemos ficar ligados a ninguém. Nós não precisamos dever nada a Marx, a Che Guevara, a Fidel Castro, para dizer que nós queremos a dignidade das pessoas, a transformação social, o amor aos pobres, aqueles que estão excluídos da vida social. Nós não devemos aprender de ninguém, nós aprendemos daquele que é o grande mestre de todos, o que dá força para a gente para levar isso à frente, que é Cristo. Isso tem dois mil anos. Então, muitas vezes as pessoas estão confundindo, dizendo que o Papa Francisco tem simpatia pelo socialismo. Não, o Papa Francisco tem simpatia pelo Evangelho. Imagina se não tivesse. O Papa Francisco tem simpatia por Cristo, pelo Evangelho, pela pessoa humana. E isso nós temos há dois mil anos. Nós não precisamos de outras pessoas virem nos dar lições de como isso deve ser, principalmente quando se trata dos grandes, entre aspas, líderes que estão na nossa pátria e que de liderança messiânica, como pretendida por muita gente, não tem nada, mas tem mais a liderança diabólica. Muito bem, nós vamos depois continuar esse tema, mas agora nós voltamos para o próximo bloco, o quinto bloco, para responder sua participação, a sua mensagem, aquilo que você nos quis dizer. Voltamos daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.